Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo vai tudo bem, graças a Deus Aqui é Viviane do canal Viva Bolos e Receita E vim trazer mais uma receitinha para o canal Como sempre, sempre fácil e deliciosa E hoje a gente vai fazer uma deliciosa cocada de leite ninho Gente, muito fácil de fazer, rapidinha e uma delícia E vamos lá 125 ml de água natural 500 gramas de açúcar refinado E uma colher de sopa de manteiga ou margarina Vamos deixar aqui derreter Assim que derreter todo o açúcar, eu volto para avisar o ponto Pronto meus amores, começou a ferver A gente vai marcar 5 minutinhos para colocar o leite ninho Pronto meus amores, se passarem 5 minutinhos certinho Contado ali no relógio, você já desliga, viu? Olha, você percebe que a queda já não é tão... muito leve não Mas esse é o ponto mesmo É 5 minutos após levantar a fergura Pronto, já vou desligar E a gente agora vai acrescentar 200 gramas de leite em pó O leite que eu estou usando é o leite ninho mesmo, tá gente? Já que desligou, você tem que colocar todo o leite e misturar bem E logo que vai esfriar, viu? Olha gente, já misturei todo o leite em pó E agora eu vou passar para uma travessa que eu já passei margarina Pode ser numa forma de alumínio, onde você quiser, tá? Agora eu vou espalhar aqui por completo rapidinho, gente Que ela esfria logo, viu? Pronto, vou deixar aqui dar uma esfriada E depois volto para cortar E mostrar a vocês como fica essa deliciosa cocada Meus amores, já está quase fria Tá morninha, entendeu? Agora eu vou marcar ela e cortar Eu vou usar isso aqui, mas você pode usar uma faca também Outra coisa, você corta o tamanho que você quiser, tá bom, gente? Pronto, meus amores, já marquei todinha E agora eu vou tirar os pedacinhos da nossa cocada de leite ninho de corte Gente, muito fácil de fazer, viu? Vou tirar todinha e volto para mostrar para vocês E lembrando, meus amores, que sempre deixo os ingredientes na descrição do vídeo, viu? Se ficar alguma dúvida aí, vocês vão lá Mas é uma receita muito prática, muito fácil de fazer e muito deliciosa, viu? Vou tirar aqui todinha e volto com vocês Pronto, meus amores Cortei todas Olha para isso, meus amores Me renderam 56 unidades E aí também vai depender do tamanho que você quiser, viu? Olha que maravilha Olha para isso aqui, gente Olha que cocada de leite ninho de corte maravilhosa E agora vamos para a parte melhor, né? Que é provar Pronto, meus amores Uma delícia, viu? Muito boa mesmo E se eu falar para vocês que ela não fica enjoosa Está uma delícia, viu? Olha 56 unidades Você vai gastar pouquinho E vai fazer essa deliciosa cocada E você? Vai fazer ou vai ficar comendo com os olhos? Eu indico que você faça, viu? E você que ainda não é inscrito no canal Se inscreva Deixe bastante curtida Compartilhe esse vídeo E que Deus abençoe você e sua família E fique com Deus Tchau 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 Tchau